Estácio de Sá Estácio de Sá Despreceitos, sem preconceitos Pensar os beneditina a receber Seba! Promessas, vamos pagar Junto a Estácio de Sá Fortalecer a fé Vamos que vamos! Em torno da fogueira em alta chama Nesta festa brasileira tem o seu peculiar Vou seguir a Romaria sobre a minha devoção Vou louvar São Pedro, Santo Antônio e São João Já tem praça na fogueira, foi o meu abraçar Nesta festa brasileira tem o seu peculiar Vou seguir a Romaria sobre a minha devoção Vou louvar São Pedro, Santo Antônio e São João Unidos Peituelos de corrente Celebração Festa, festa popular Na culinária que acusa a minha boca Dança da fita cacuriá Amor de crioula Tradição desse lugar Patrimônio cultural da humanidade São João atenda meu pedido Eu quero mais felicidade E para o mundo muito amor e igualdade E foi, meu boi bumbá Me leva nessa festa pra dançar Eu também Vou no balanço do seu balanceiro Nesse boco hoje eu só quero anarguiei E foi, meu boi bumbá Me leva nessa festa pra dançar Vou no balanço do seu balanceiro Nesse boco hoje eu só quero anarguiei Hoje a Estácio vem com seu forte rugido Estremecedor da cidade Abre o céu cintilante Da felicidade Hoje a Estácio vem com seu forte rugido Estremecedor da cidade Abre o céu cintilante Da felicidade Do céu A São Luís iluminado Um ser divino Desceu para abençoar Com um ato Com um ato de bondade São João se prodifica a festejar É agora, hein? Venha ser feliz Dos preceitos Sem preconceitos Alô, minha bateria Mesmo que ele senti na recebeu Promessas Vamos pagar Junto com a Estácio de Sá Fortalecer Fortalecer A fé Em torno da futebol Mais malha, minha querida Esta festa brasileira Já tem brasa na fogueira Põe o milho Nesta festa brasileira Nesta festa brasileira Tem o seu peculiar Vou seguir a mão Maria Jogar minha devoção Vou louvar São Pedro Santo Antônio São João Alô, minha harmonia Alô, minha harmonia Feito elos de corrente Celebração Alô, povo do São Carlos Desta festa popular Minha velha guarda querida Dança da vida Cacuriá Temor de viola Muito obrigado Tradição desse lugar Patrimônio cultural da humanidade São João Não atenda meu pedido Eu quero mais Eu também Felicidade E para o mundo Muito amor e igualdade Vamos lá, vamos lá Ei, dois Meu boi bumbá Me leva nessa festa Pra dançar Vou no balanço Do seu balanceio Esse bocú Hoje eu só quero anagueir Ei, dois Meu boi bumbá Me leva nessa festa Pra dançar Vou no balanço Do seu balanceio Esse bocú Hoje eu só quero anagueir Hoje a estátua Vem com seu forte rugido Estremecendo Estremecendo Da cidade Abre o céu Cintilante Da felicidade Hoje a estátua Hoje a estátua Vem com seu forte rugido Estremecendo Da cidade Abre o céu Cintilante Da felicidade Minha estátua De estar De estar O que é isso?